Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo eu vou mostrar a estratégia que eu utilizei para ganhar mais de 100 mil coins em menos de uma hora e o mais interessante é que essa estratégia nasceu através de um erro que eu cometi e eu vou te mostrar tudo nesse vídeo para você que é novo e está conhecendo o nosso canal por agora, mano, aproveita para se inscrever e ative as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar do nosso conteúdo, eu disse só se você gostar deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais, beleza? Vamos pelo início, eu vou explicar o erro que eu cometi e depois, no decorrer do vídeo, eu falo sobre a estratégia em si Galera, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas porque no vídeo de ontem eu falei que as cartas especiais a primeira parte do Summer Hit terminaria hoje e não é verdade, cara se você olhar aqui no site, vai até 3 de julho, então vai ser na próxima semana ainda então assim, para a galera que viu essa informação, eu peço desculpas porque não é realidade, beleza? beleza? Então, as cartas que eu comprei ontem, né? E tipo assim, assim que eu terminei o vídeo eu comprei algumas cartas, eu imaginei o que? Pô, tem que dar um jeito nessas cartas agora não tem muito o que fazer e uma das coisas que eu presto bastante atenção no meu trade, galera é sempre procurar comprar pelo menor preço possível então eu analiso bem a oscilação dessa carta e na hora de fazer o trade eu compro ali pelo menor preço possível e isso me possibilitou ter um lucro que eu ainda não tinha enxergado e eu vou mostrar para você daqui a pouco antes disso, deixa eu te mostrar, vou pegar aqui o meu controle e também vou minimizar a tela aqui do nosso computador e vou deixar a tela do nosso console deixa eu te mostrar o conteúdo novo que tivemos hoje porque é muito importante, é muito interessante como eu citei no vídeo de ontem estamos tendo o melhor evento dentro do Ultimate Team no FIFA 20 de todos, cara não tem como negar, é o melhor evento olha a carta que a EA mandou e é uma carta que você pode ter totalmente de grátis que é o Ibrahimovic, ele tem 5 estrelas de skill e tem 4 estrelas de perna ruim então mano, é uma carta sensacional eu não vou conseguir mostrar ela para você por aqui, tá? não me dá essa opção ou me dá aqui tá vendo, não me deixa ver, não sei eu olhei pelo Futibi porque eu fiquei muito curioso tem o cubo também que veio, o famoso cubo mágico essa carta deve ser um inferno deve ser brava demais então temos essas duas cartas aí como novos objetivos da temporada para você fazer de graça, tá? junto com isso, tivemos também ali novos DMEs então deixa eu dar uma olhadinha aqui no Ultimate no Futibim para ver se vale a pena eu te mostrar vamos lá ah, sim, aqui está ó, tivemos aqui um DMezinho da UEFA Champions League ok é, tivemos aqui um DME do SAR outro DME, né? aliás, do SAR é, mais um zagueiro aí a galera não gostou ou melhor não a galera gostou porque, aliás, porque está muito barato, né? vamos dar uma analisada aqui e temos aqui o que é isso? é uma melhoria? acredito que seja uma melhoria exatamente uma melhoria vamos analisar partes por partes, tá? é, o SAR aqui são dois um DME 84 e um DME 83 aparentemente vamos com calma para não para não é, exatamente é um 83 só pede um jogador da França é, um 84 pede um jogador ali informe ou tote alguma coisa beleza bola ah, então sim é um zagueiro que de repente se você estiver precisando vale a pena pode até ser, cara é um é um overall muito alto, né? é da Liga da França é, ele vai dar um link ali com o Marquinhos com o Thiago Silva acho que o Thiago Silva não é tão, né? tão bom assim ele tem um físico muito forte então isso daí pode ser um grande diferencial para essa carta beleza? então, ok agora vamos ver aqui, ó exatamente então, aqui, ó o que está está incluso nessa garantia nessa melhoria é um mutante headliner não mutante headliner ou é garantia de verão é transferência de verão, né? transferência de verão vai te pedir aí um elenco 83 mil essas cartas de overall 83 vão explodir ainda mais ainda mais olha só verde aqui meu Deus olha só Cruze os piores, tá? os piores já estão acima de 2.500 coins mano, esse anúncio é muito chato, velho os pior trap, mano o trap 4 mil o Jars tem 4 mil caralho, mano aí os 84 a mesma coisa aí lá se vão os 85 os 86 não subiram tanto ok? 86 88 são relativamente alto, né? por causa do do DME de garantia Icon mas basicamente é é isso daí com o mercado muito alto se torna um pouco difícil, tá? você fazer investimentos de longo prazo ou de médio prazo porque tirando aquelas cartas de ontem e aí a gente vai voltar nelas daqui a pouco o que nós temos aqui deu uma inflada no mercado principalmente essa garantia aqui vai dar uma inflada no mercado então aquelas cartas que a gente já está acostumado não tem como você investir naquelas cartas então esse momento galera é o seguinte esse não é o momento pra você fazer um trade de investimento o que é um trade de investimento? porra vou pegar ali uma carta de overall 83 84 85 vou comprar ela hoje e tipo vou esperar ela valorizar não faça isso não vai funcionar foi o que nós fizemos durante vou estar certo aqui tá correto foi o que a gente fez durante todo o FIFA 20 porém nesse momento isso não está funcionando e aí entra a estratégia de você fazer dá pra fazer até mais do que 100 mil coins por hora você vai precisar 100 mil coins por hora você vai precisar de um pouquinho de sorte ok mas também de um pouco de conhecimento no mercado deixa eu voltar pra minha tela aqui do Playstation 4 ok vou sair aqui do nosso querido cubo e vou te mostrar já estou fazendo aqui já tem algum tempo aqui vou nas metas de transferência o problema é que eu apertei o bendito do L2 e tirei as cartas que estavam aqui então vamos pegar o Raul Albiol vamos pegar o Raul Albiol eu comprei alguns por 15 mil e 500 foi o mais barato tá e depois eu achei esse daqui por 16 na hora que eu ia pegar o conteúdo pra mostrar pra vocês eu achei aquele dali nesse momento ó nesse momento vamos ver como que tá vamos pegar por beleza beleza deixa eu fazer diferente aqui beleza se você pegar qualquer carta do Raul Albiol e listar qualquer carta não perdão uma carta né essa carta aí ele está por 18 mil chances são que você vai vendê-las porque né ali 43 minutos beleza as cartas que estavam antes disso o pessoal comprou beleza se você pega essa carta por 15 e meio né como foram as que eu peguei você tem um lucro de mais ou menos 2 mil coins beleza e aí qual que é a melhor forma de você pegar na minha experiência tá pela minha experiência ai caramba é no sniper tá é porque que eu tô falando isso porque tem algumas trades que são melhores você fazer no lance então tem alguns trades que você vai no lance pega mais fácil tem outras trades que é muito melhor você fazer no sniper que é o caso dessa estratégia aqui e aí você vai pesquisando tá não sei se eu vou encontrar alguma carta até mesmo porque saíram dme aí daquele jogador que eu não sei se vai valorizar mas acaba que sempre tem um doido para poder fazer e aí dá uma inflada no mercado essas cartas somem principalmente pelo horário também são 14h40 aumentar um pouquinho aqui beleza apareceu provavelmente eu não vou conseguir pegar vou show de bola peguei essa daqui em si eu não vou conseguir atribuir porque não vou conseguir colocar ela para vender porque porque o meu cemitério já está cheio então você tem que ver qual que vai ser a sua estratégia o small aí eu vou voltar na carta do small já para mim já é um pouco diferente porque olha só todos todos que estão aqui eu paguei 10 e 500 10 e 500 10 500 vou no último aqui eu paguei 10 e 500 comprado por 10 e 500 10 e 500 e aí o que que eu estou fazendo vem aqui listo ele por 12 mil coins e ganho tá a minha a minha o meu lucro nele eu quero colocar um casinho de lucro nele só isso que eu quero um casinho só que a cada small que eu vendo aí eu vou lá e faço isso eu venho aqui aqui e tá e aí eu vou procurando ver pois mole vai me fazer passar vergonha na frente da galera aparece aí beleza apareceu um aqui vamos tentar comprar não sei se vai dar deu beleza então 10 e 500 10 e 500 é o preço que eu estou pagando essas aqui como eu limpei cara a a merda aqui da lista de transferência eu não vou conseguir te mostrar as outras cartas beleza mas mas todas as cartas que eu passei olha por quanto que eu vendi esse variety meu Deus do céu o mercado tá muito louco todas as cartas que eu passei no vídeo de ontem todas as cartas que eu passei no vídeo de ontem Lázaro quais são essas cartas dá uma ida tá lá aqui no canal mesmo no vídeo que eu postei ontem aí pega papel e caneta e anota aquelas cartas que eu passei ontem foram 7 7 dicas de trade todas elas dá pra você fazer essa mesma estratégia lembrando que quanto menor o overall quanto menor o overall menor a sua margem de lucro porém maior o volume você vai fazer então o small como você viu ali menos de um minuto eu peguei um que dá pra vender vou até mostrar pra vocês aqui um outro detalhe importante que eu não me atentei que é o seguinte que era isso daqui quando eu olhei quando eu olhei mais cedo acho que era 30 minutos agora o preço do small deu uma caída tá vendo o tempo restante as cartas de 12 mil dele estava por estava 30 minutos então assim a chance de eu vender ele por 12 mil era muito grande agora é um pouco reduzida porém aí o que que você vai pegar aqui galera estratégia qual que é a estratégia pô Lázaro peguei 100 cartas aqui e aí é que entra o pulo do gato peguei 100 cartas na oscilação do dia se você listar se você listar os 100 small e eles forem vendidos de uma vez você fez 100 assim só que muitas vezes você vai vender 10 numa janela 15 na outra mais 15 na outra mais 30 teve uma janela que eu consegui vender 40 cartas então você vai ter que um pouquinho de sorte da oscilação do mercado vai ter hora que essa carta vai bater 13 mil você vai conseguir vender ela por 13 mil só se você ficar muito 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 ligado na precificação dela não é o que eu quero eu não quero ter que ficar o tempo todo na frente do videogame ou no aplicativo para poder pô agora eu vou ganhar mil coisa mais nessa carta não 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 é isso que eu quero o que eu quero é entrar no aplicativo apertar um botão para relistar e boom vender um monte de cartas quando eu tiver um tempinho aí eu sento e vou comprando aqui as cartas então basicamente é isso como eu citei ontem para vocês cara eu não estou tendo muito tempo para fazer trade então a gente tem que fazer algo que seja mais estratégico que seja não vou dizer mais perdendo tanto tempo beleza eu acho que eu vou ter que perder um tempo nesse ultimate team porque eu vou querer fazer aquele Ibrahimovic uma carta bem interessante então não sei se eu vou trazer algum teste dele se eu conseguir fazer relativamente rápido talvez eu traga algum teste para gente aqui no mercado galera o nosso conteúdo é esse se você quiser ir receber mais dicas de trade eu aconselho que você faça parte também do nosso grupo exclusivo e fechado no whatsapp vou estar deixando aqui dos cards o link do nosso grupo fechado beleza vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui